Essa é a sua rádio! Rádio Web Colares! Rádio Web Colares! Muito bom dia! Estamos aqui direto da Rádio Web Colares, falando sobre o rio Tupinambás, aqui da ponte que vai ser inaugurada mais logo, né? Estamos com autoridade do município, com a prefeita, secretários municipais e o povo prestigiando esse momento de inauguração dessa ponte enfim, que levou seis meses, aproximadamente, para ser inaugurada com recursos próprios da prefeitura é sobre o rio Tupinambás, é uma ponte nova, com base de concreto e vai ser inaugurada mais logo, né? Vocês têm que mostrar, vocês são as melhores testemunhas nossas, como era a ponte, como está hoje, né? Pronta! Obrigado, prefeita! Sucesso sempre na sua administração, tá? Obrigado, digo eu, né, para a Rádio Web, me dando oportunidade para falar aqui do meu trabalho, tá? Obrigado mesmo! Ação aqui da ponte sobre o rio Tupinambás, sua Rádio Web Colares, fazendo a cobertura aqui com a prefeita, inaugurando nesse momento a ponte com a prefeita o presidente da Câmara, Vladimir Conceição também presente, várias autoridades secretário de administração também está aqui secretariado todo os munícipes também estão aqui dando aquele apoio e recebendo, Colares recebendo mais uma obra da administração municipal Maria Lúcia Marbarata Onde a prefeita, inaugurada a ponte, né, foi um tempo esperado aí pelos munícipes Graças a Deus! Graças a Deus! Está inaugurada a ponte, né, aqui de hoje em diante já pode passar veículo de todo tamanho, né, o povo enfim, tem que usar a ponte agora o escoamento agora vai ficar bom, agora para o esbordo do... Bem rápido, estamos também tratando do ramal, que é para ficar bem rapidinho a viagem aqui nessa praia, né Parabéns então prefeita, sucesso na sua administração Estamos aqui com o presidente da Câmara, o vereador Vladimir Conceição Vladimir, boa tarde, né teve um momento de demora para entregar a ponte, a gente sabe que isso aconteceu, né mas, como se dizem na internet também, era obrigação, era dever da prefeitura mas para fazer um trabalho desse, tem que ter primeiramente audácia, coragem e competência para fazer uma obra desse, desse tamanho, com recurso próprio Boa tarde a vocês, né, a Rádio Web, que é, como sempre, um prazer muito grande estar junto com vocês e que vocês passam as informações essenciais e corretas para a sociedade colarense e para o Brasil todo Eu quero dizer a vocês que é uma audácia, competência, como você falou e honestidade da nossa prefeita, mandar construir uma ponte com recurso próprio Há pouco tempo, teve parlamentares que vieram pra cá fazer uma live criticando Hoje, além dela estar pronta, ainda criticaram na sessão da Câmara que agora querem saber de onde ela tirou esse recurso Meu Deus do céu, será que quer ajudar o município ou quer atrapalhar? Se a ponte serve até para parlamentares que moram pra cá, pra zona rural Então, em vez de ajudar o município a crescer, querem atrapalhar com uma politicagem barata Mas o povo está vendo, primeiro lugar Deus Então, parabéns a Maria Lucimar, a prefeita do nosso município de Colares que, com todo esforço, toda a humildade dela, mas a competência está aqui Recurso próprio não é fácil de adquirir Agora querem saber de onde ela conseguiu centavos por centavos O município já foi desviado milhões e milhões, nunca ninguém falou nada Hoje em dia, para fazer uma obra que é o bem para a sociedade colarense Ainda querem especular, é triste isso, mas eu parabenizo a gestão Pela essa atitude, não é só a comunidade de Santo Antônio que ganha essa benfeitoria Quem ganha são todas as comunidades, as 23 comunidades que nós temos Passam por aqui também a população Então, é tudo um bem em comum do município de Colares Não é só um bem para a prefeita, não é só um bem para a vereadora Quem ganha é a sociedade colarense São os 23 localidades, né, que se precisam desse tipo de obra Em vez de estarem se degladiando, vamos se unir Eu acho que hoje, hoje, a união, a unidade, ela faz a força E quem precisa mais disso é o povo, é a população colarense Com certeza, né, ainda tem ainda parlamentar que quer vir candidato a prefeito Mas não vem agora filmar o que é bonito E nem se filma quando faz live Por quê? Se esconde do lado que é bom Então tá aqui, eu pedi Prefeita convidando todos os vereadores para ir lá Isso aqui é um bem para o povo Não é um bem para ela É um bem para todos nós Então era hora de se unir Todos os parlamentares virem aqui parabenizar a prefeita Parabenizar as comunidades Porque todas as 23 comunidades que vão se beneficiar por essa ponte Não é eu, não é só você É toda a população colarense Então isso aí é uma benfeitoria O nosso atrativo turístico mais próximo Economia de combustível que dá caro Então isso aqui é um marco muito grande na gestão da Maria Lucimar Apesar que já construiu outras escolas com recurso próprio Devagar o nosso povo vai tendo o que é de melhor e de especial Tem muito a fazer ainda Tá chegando o seu tempo Pra quem desconfiava e quem não tinha um potencial de Maria Lucimar Agora tá vendo De grão em grão é aquela questão A galinha enche o papo, né Então a nossa cidade colarense Tendo um pouco de paciência O município vai ficar perfeito Tá tendo mais de dois anos pela frente É uma sensação de dever cumprido Ou ainda tem mais um pouco? Esse é um dever cumprido Agora tem muitas e muitas coisas que virão Porque o governo do estado Juntamente com nossos deputados aí, né Que eu tenho certeza Irã Lima Que é um marco também da nossa gestão Ajudando muito o município de Colares Assim como outros deputados também Eu tenho a plena certeza Assim como eles também querem algo pra si Mas a gente se disponibiliza pro nosso município Porque atraiu só apoio do deputado Que ajuda o município Não o meu bolso Como os alguns não Pedem pro seu bolso e não pedem pro município E é por isso que eu levantei a bandeira dos meus deputados Pra quê? Pra ajudar o município de Colares Não ajudar o vereador Vladimir É isso aí Obrigado, obrigado, vereador Tá, sucesso Sempre atuante o vereador Vladimir Conceição Sempre atuando, né No município de Colares Aqui na sua Rádio Web Colares Falando da ponte Sendo inaugurada do Rio Estamos de volta aqui na sua Rádio Web Colares Agora com o secretário de Finanças Eleonay Almeida Eleonay, é uma obra assim Complexa um pouco pro município Porque não tem recurso próprio, né Mas fazendo de uma forma Que você consiga juntar, guardar Evitar desperdício de recursos Dá pra fazer obra no município, né Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Colares Sim, né A gente com responsabilidade, compromisso, né Uma gestão que está de parabéns hoje Por entregar esta obra Sabemos que teve vários contratempos Mas, primeiramente, o povo está de parabéns Porque é uma obra que vai beneficiar toda a população colarense Principalmente, mais de 23 comunidades, né Que utilizam essa ponte, essa travessia aqui Não somente a comunidade Santo Antônio e Colares Comunidade Itabocal Mas todas as comunidades que trafegam por aqui, né Diariamente, né Diariamente, trafegam aqui e utilizam É uma ponte que foi utilizada de recurso próprio, realmente, né Como eu falei, com responsabilidade, com compromisso Nós conseguimos concluir esta obra E outras obras virão Outras obras com recurso próprio virão Porque nós estamos trabalhando com seriedade Com transparência na gestão pública Desde quando eu assumi a Secretaria de Finanças Nós temos procurado trabalhar com clareza E também economizando recursos Para que a gente possa fazer obras que nem esta Então, a obra desta ponte aqui Não é uma obra que vai durar apenas um ano, dois anos Como outras obras aconteceram aqui Mas é uma obra que vai durar aí para pai, filhos e netos Então, quando houver a necessidade de manutenção Serão pequenas manutenções Já não vai ter gastos grandes como foram feitos e realizados aqui Eu me recordo que outras pontes aqui já custaram 150, 200 mil reais Mas com dois anos depois foi necessário fazer outra ponte Então, quer dizer, é desperdício, né Então, a gente procurou ter responsabilidade A prefeita, né Toda a equipe da administração do governo Maria Lucimar E fazer uma obra de qualidade Entregando do povo para o povo de Colares Então, é o povo que está de parabéns por receber essa obra de qualidade Obrigado Esse foi o secretário de Finanças, Elionai Almeida Aqui na sua Rádio Web Colares De volta aqui na sua Rádio Web Colares Agora vamos falar com o morador da localidade de Jussarateua Manoel Conhecido como Manoelzinho Boa tarde Manoel, qual é a importância de uma obra dessa? Desse volume de obra, né Para o município, que é uma ponte que foi feita com recurso próprio Uma estrutura boa E que vai servir muito às comunidades Primeiramente, boa tarde Que já é boa tarde Então, quero agradecer a todos Essa é uma obra de grande importância De uma boa qualidade, né Para o nosso município Não vai só atender Santo Antônio Mas vai atender uma rede de comunidade A qual a gente hoje está muito feliz Pela inauguração dessa ponte E agradecer a prefeita do município Que isso aqui também vai melhorar bastante Já melhorou bastante O fluxo de pessoas para que possam usar esta ponte, né E que graças a Deus foi uma obra Uma obra de qualidade Para o nosso município e para toda a comunidade colariense Que atinge a toda a comunidade, entendeu? Era uma ponte que tinha um problema crônico Que todo, vou dizer assim Como morador também de colares Todo tempo tinha que estar refazendo Tem que estar fazendo gambiarra E não vai ter mais isso por enquanto Aqui é uma estrutura boa Uma estrutura de concreto E que vai demorar a se deteriorar mais Vocês vão poder usufruir melhor Sem aquela preocupação, né De estar fazendo uma gambiarra aqui Ajeitando ali Com certeza Isso aí é uma estrutura que vai levar para alguns tempos E acreditamos que futuramente Essa ponte se torne um concreto de verdade Porque já foi uma ponte de grande qualidade, né E que a comunidade em si, como eu estou te falando Que vai poder se influir desse bem, né Desse bem do nosso município E que a população em si possa, né Se influir na verdade Desse ir e volta do nosso município, né Isso é importante Eu vivi assim O caso crônico dessa ponte Era uma situação muito difícil E a qual entrava governo E saia governo E agora não Graças a Deus nós tivemos um trabalho bom, né Da nossa gestora, né Que é a prefeita Maria Lucimar E graças a Deus Aí está hoje inaugurando a ponte Para a nossa comunidade Esse é o Manuel Conhecido como Manuelzinho Ele é morador lá do Jussarateu Trafega sempre por aqui, diariamente E é morador E ele sabe dos percalços Que era quando era uma ponte Ela estava deteriorada E agora não Ele vai usufruir Não só ele como o resto das comunidades, né Dos munícipes, né Vão poder usar Utilizar essa ponte com mais segurança Essa é a sua rádio Rádio Web Colares Rádio Web Colares Olá Rádio Web Colares 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 Obrigado.